Olá, tudo bem? Você sabe o que são os termos SEO e SEM? Fique nesse vídeo que eu vou lhe explicar. SEO e SEM são duas estratégias de marketing digital que visam melhorar a visibilidade de um site nos mecanismos de busca, site ou blog. Então, o SEO, otimização para mecanismos de busca, consiste em técnicas para ranquear o seu site ou blog de forma orgânica, ou seja, sem pagar para aparecer. O SEO é um processo contínuo que pode demorar de seis meses a um ano para começar a mostrar resultados, porém, é investimento que vale a pena você colocar no seu site e no seu blog. Já o SEM ou SEM, Search Engine Marketing, são mecanismos de busca que consistem em estratégias para posicionar o seu site ou seu blog nas páginas iniciais do buscador, como Google, Yahoo, Bing, entre outros, mas de forma paga, por meio de links patrocinados. Para aprofundar mais, leia aqui abaixo do vídeo a legenda. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo.